Olá, violinistas! Eu sou a professora Bianca do Instituto Dachê e hoje nós vamos ver seis etapas para você conseguir ter uma postura harmônica com o seu violino. Vamos lá? Então, antes da gente começar, é importante a gente falar algumas coisas. Existem várias escolas de violino e essas escolas, elas ensinam você de várias formas diferentes. Então, confira primeiro, se você não é nosso aluno, confira se você possui a mesma escola que a gente, a escola franco-belga-americana. É muito importante que você veja se o violino está encaixando em você e não você no violino. Outra coisa muito importante que a gente fala para todos os alunos, a postura é a base do seu prédio. Se você tem uma base, um primeiro andar muito firme, ele vai aguentar vários andares acima dele. E esse primeiro andar, ele normalmente é o mais demorado, mas quando você tem uma base sólida, firme, uma boa postura, você vai onde você quiser com o seu violino. Um bom acompanhamento para você te passar toda a técnica. Então, agora eu vou mostrar para você que é possível apenas o seu polegar segurar o seu violino. Então, vamos posicioná-lo aqui. Apenas o polegar está segurando todo o violino. Não é necessário fazer força, não é necessário nada. Imagina você tendo o ombro, você tendo uma mandíbula, você tendo um pescoço, tudo isso para segurar o violino. Se um polegar apenas, já conseguiu fazer todo o processo. Então, vamos lá? Vamos ver as seis etapas? Então, a primeira etapa é você aprender a segurar quando você estiver em pé. Então, essa etapa é boa justamente para você não deixar proteger o seu violino, proteger o seu cavalete de qualquer, às vezes, uma pessoa correndo, alguma situação assim. Então, essa posição é a posição mais firme para você segurar o seu violino quando você não estiver tocando. Então, a segunda etapa, você vai colocar o seu violino no seu ombro de forma que você não levante, não tensione o seu ombro. A nossa terceira etapa, você vai apenas virar a sua cabeça para o lado e encaixar no violino. Então, essa etapa é muito simples, é só isso. É só virar a cabeça para a voluta. Nosso nariz fica apontado para a voluta. Vejo muitos alunos chegando, às vezes, segurando dessa forma, às vezes dessa forma. Então, é apenas virar. Esse é o nosso encaixe. A segunda parte é você encaixar a sua mandíbula na queixeira. O nome disso aqui é queixeira, mas não é o nosso queixo que encaixa nela. É a nossa mandíbula. Então, eu virei e encaixei a mandíbula. A nossa quinta etapa, você vai colocar a sua cabeça para trás. Então, alguns alunos, às vezes, tentando olhar o espelho do violino, os dedos, acaba indo um pouco à frente. Então, lembre de puxar para trás. Consegue ver que a gente já possui uma postura harmônica. A próxima etapa e última, você vai abaixar as duas mãos. E o seu violino precisa estar encaixado da devida forma que você não necessite colocar nem segurar ele. Ele vai encaixar sozinho dessa forma. Se você estiver sentindo dificuldade para fazer essa etapa, existem alguns pontos que você pode conferir. O primeiro deles é conferir se a sua espaleira está ajustada da altura correta. Se você está usando a espaleira certa para você. Se você está usando uma... Se você usa esponjinha, se você usa um pano, se você não usa nada. Se você usa esse modelo de espaleira. Cada pessoa tem uma espaleira específica. Tem a orientação de algum professor para poder ajustá-la para você da melhor forma possível. Então, se ainda assim você estiver sentindo dor, confira. Se você está posicionando a sua mandíbula no local certo. Neste local. E não neste. Alguns alunos chegam a encaixar o violino nessa forma. Essa forma não vai te dar segurança. Não vai te dar firmeza. E ainda pode ser que você levante o seu ombro. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like. Se não, comentem o que a gente pode melhorar. E coloquem sugestões nos comentários. Abraço, até mais. Segunda... Segunda... Segunda etapa. Nossa terceira etapa... Será... 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 A próxima etapa... Não, é... 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 É...